Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A variar e melhorar o desempenho das empresas estatais. Esse é um dos objetivos do Índice de Governança, criado pelo Ministério do Planejamento e aplicado pela primeira vez. A ideia é que com as notas as empresas verifiquem o que pode ser melhorado. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Elas estão entre as empresas estatais mais bem avaliadas do país. A menor nota neste grupo foi 7,5 para a Caixa e a maior, 10 para a Petrobras. Para chegar a este resultado, foi utilizado pela primeira vez o Índice de Governança das Estatais. Ele leva em consideração 45 itens em três níveis, gestão, ações de transparência e funcionamento de conselhos. A nota média para as 48 empresas avaliadas foi de 4,2. Há um espaço muito grande para melhoria e esse é um efeito positivo do índice. À medida que as empresas vão se vendo dentro do índice e vão vendo onde que elas estão falhando, elas vão tendo a oportunidade, vão tendo na verdade a necessidade de ir evoluindo. Por isso que é importante a divulgação disso. Neste primeiro momento foram analisadas apenas as empresas estatais que têm um controle direto do governo federal. Na próxima rodada, todas as empresas estatais do país devem ser incluídas e a análise deve abranger pelo menos 149 companhias, de acordo com o Ministério do Planejamento. Com esta ampliação da amostragem, o próximo Índice de Governança das Estatais vai ser divulgado em março do ano que vem. É importante frisar, gente, que eu senti que não existia antes. O Ministério do Planejamento não tinha uma avaliação sobre as empresas, sobre a gestão das empresas. Não havia uma leitura, não havia um mapa para a gente saber quais são as empresas que estão indo bem, quais são as empresas que estão indo mal, onde estão indo mal. A partir de agora o Ministério, o governo, o país tem um mapa do que está acontecendo. Rico em recursos naturais, o Brasil desperta cada vez mais o interesse no turismo ecológico. Para a Embratura, é preciso aproveitar esse potencial do país, atrair mais visitantes e favorecer a economia brasileira. Quando eu não conhecia o trekking, eu era uma pessoa muito mais retraída, eu tinha um histórico de depressão. Então, eu não era uma pessoa muito feliz. É assim que a Jussiara se define antes de virar adepta ao turismo ecológico. Há três anos, ela montou um grupo com pessoas que gostam de natureza e que viajam o país todo, visitando parques nacionais e reservas. Ela conta que o contato com a natureza mudou muitas coisas na sua vida. O trekking chegou com tudo que eu queria, porque ele não é só andar na natureza, é você se preparar para aquilo, é você se preparar de uma forma assim que é para a vida também, é uma metáfora de vida que a gente costuma falar. Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer atividade física, eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz, com metas, então isso refletiu muito no meu trabalho. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. E a história da Jussiara só confirma os dados divulgados pela Embratur, frutos de uma pesquisa de um instituto internacional. Os números apontam que deve haver um crescimento de 11,5% na quantidade de turistas que visitam parques nacionais nesse ano. E para 2018, a previsão é que quase 9 milhões de pessoas visitem os parques do país. Esse aumento reflete uma mudança no comportamento dos turistas. Um dos segmentos a qual a Embratur promove no exterior é o ecoturismo. E o interessante desse estudo foi que a estratégia de promoção da Embratur é focada exatamente nos parques nacionais. Então, o estudo do Euromônito, ele corrobora com essa aderência da estratégia da Embratur de promoção no exterior. O governo está fazendo o esforço necessário para que as pessoas interessadas em fazer turismo ecológico possam ser bem atendidas e tenham toda a segurança nos parques nacionais do país. Precisamos melhorar um pouco essa questão da infraestrutura, da qualificação desses profissionais. Acreditamos que essa demanda vai justamente demandar essa melhoria. E a gente propõe, inclusive, reforça a questão da concessão desses parques nacionais, que melhora no investimento tanto ambiental quanto de infraestrutura e capacitação desses profissionais locais. As trocas comerciais entre Mercosul e União Europeia serão facilitadas. O acordo comercial entre os blocos, que deve ser concluído ainda este ano, é o que afirmou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, após uma rodada de negociações com representantes das duas regiões. O acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser fechado até o final deste ano, depois de participar de uma reunião no Palácio do Planalto com representantes de países integrantes do mercado comum do Cone Sul e da União Europeia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que esta pode ter sido a última reunião antes do anúncio do acordo. Ele destacou a importância desse entendimento para a região. É com muito otimismo que nós estamos engajados nesse processo, que além de ser importante para nós, para os nossos países, é um sinal positivo para o mundo, em que nós queremos afirmar a importância do multilateralismo, a importância do intercâmbio econômico sujeita a regras justas e equilibradas, e a importância do intercâmbio entre os povos como instrumento de prosperidade e de paz. O vice-presidente da Comissão Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade disse que o acordo entre os dois blocos é importante tanto do ponto de vista econômico quanto político, e que os europeus são contra o protecionismo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a falar sobre a importância das reformas trabalhistas e da Previdência. Em reunião na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Meirelles disse que a reforma da Previdência é essencial para o equilíbrio das contas públicas. E há alguns anos, sem a reforma da Previdência, as despesas previdenciárias crescem dos atuais 50% do orçamento para 60%, 70% e vai subindo. Chega até 80% em vários anos. Então, isso é inadministrável. Então, todos olham isso e começam, de fato, a ficar claro, mostrando os números, que não é possível continuar a situação atual. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri